O que é o David falando? A máquina que eu ia falar, fritou. Então vai ser na raça, sem vasilina e no gogó. E claro, que isso aqui é praga da Microsoft, né? Por sorte. Porque não roda, como é que é, aquele flash de pobre, né? Que eles fazem lá e que você pode fazer um monte de workshop, mas ele continua não funcionando. Então vai ser que seja na raça. E como é que é? É, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Pode ser que ao longo deste período a máquina resolva funcionar. Daí vai ser ótimo, porque tem um outro videozinho que eu tenho que mostrar pra vocês. De qualquer maneira, uma das coisas mais chatas do mundo que existe é aquele cara que fica lendo aquilo que ele mostra na tela. E o cara que lê aquilo que ele mostra na tela, basicamente, tá pedindo pra você olhar pra bunda dele. E eu acho isso extremamente desagradável e por isso eu não o faria. Bom, já que eu não vou poder contar mesmo com a EPE, então me resta uma coisa. Regra número zero, não com... como é que é? Ah, boa. Claro, temos Fábio Akita aqui. Ah, não! Ó! Só porque eu falei que você não podia confiar neles. Vamos ver, calma. Perder a chance, hein? Ia ser ao vivo. Só meus alunos da ECA que já estão acostumados a ver eu improvisar ao vivo assim. E eles não gostam tanto. Pera aí. Segura isso aqui. Vamos ver. Parece que vai funcionar. Tudo dia em dia que você fizer play. Diz pra mim isso aqui, você tem um vídeo aí. Você tem um vídeo aí. Então agora também... Então agora eu deixo isso aqui escondido aqui embaixo. É... Aí foi se dar uma de bacana. Não que eu preciso disso. Na verdade foi realmente só pra quebrar minhas duas pernas, como se eu precisasse depois da palestra do David. Passei... Eu tava lá atrás, morrendo de rir como todos vocês, pensando, lembrando de entrar no site da Azul quando terminasse o evento. E passando no caminho daqui, eu vi um monte de gente com um computador ligado no site da Azul. Falei... Uau! Por que que eu não tenho uma coisa pra vender, né? Adoraria ter uma coisa pra vender, porque o cara realmente se deu muito bem. Bom, eu vou falar de inovação. E pra falar de inovação, é por isso que eu trouxe um iPad, né? Não pra... Sei lá, falar eu tenho, vocês não têm, porque daqui a 15 minutos vai ser ridículo. Cada instante, cada vez mais pessoas têm iPad. Uma coisa que eu posso dizer que eu tenho e vocês não têm, eu tenho um cabo iPad pra VGA. E eu tenho um iPad que, bicha, não funciona quando você precisa dele. Fora isso, lembrem-se vocês, aqueles de vocês que fazem a apresentação e que venham a ter um iPad um dia, de comprar o cabo iPad pra VGA. Se não, o cara vai falar assim, nossa, Lully, você toca do seu iPad, eu não toco do meu iPad. Eu vou assim... 30 dólares. Inovação, tá diretamente ligado a isso, é exatamente por isso que eu começo o meu tema, falando do iPad em si. O Steve Jobs é um cara que, de vez em quando, ele dá uma Steve Jobada em você, né? Ele chega lá, remove tudo aquilo que você usava no computador e te convence que aquilo é lindo. Ambe? Então, eu tinha um monte de equipamento com porta Scans, e ele trocou, inventou USB, e eu falei assim, nossa, acabei de me ferrar, vou jogar um monte de aparelho fora. Esse cara é o máximo. E a gente faz isso, né? Daqui a pouco, você tá jogando fora o seu pendrive, e depois você vai dizer, nossa, que demais! Joguei um monte de dinheiro fora. Que cara legal! Ambe? Ele deve ser mais ou menos que nem o David. Ele consegue te passar essas coisas. Por que a gente gosta tanto de empresas como a Apple? Por que a gente gosta tanto de empresas como a Google? E por que a gente não gosta tanto de empresas como aquela que diz que você executou uma operação ilegal e será fechado? Por que... Por que esse tipo de empresa? Por que esse tipo de empresa assume que você é um criminoso? Porque só quem executa uma operação ilegal é um criminoso. Mas o que eu mais não gosto nisso é que ela diz que você será fechado e pede pra dar ok. É como mais ou menos, sei lá, eu tô aqui na rua, caminho do metrô, alguém assalta a minha carteira, leva o meu iPad, não vou sentir falta. Leva a minha carteira e fala assim, vou levar a sua carteira, ok? Eu fechei o carro com... Descem quatro caras, assim, que tem o bíceps muito maior do que o cérebro, e viram pra mim assim, vou quebrar a sua cara, ok? Eu atropelo o motoboy, descem 380 motoboys, feito um formigueiro no mel. E ele fala assim, nós vamos linchar você vivo e tacar fogo no carro e depois mascar os ossos, ok? O problema é o ok. Boa parte, às vezes, da inovação está diretamente nisso. A gente gosta das empresas que testam, a gente gosta das empresas que inovam, não porque elas inovam e chegam arrogantes ondas e dizendo, olha, eu sou foda, beija meus pés. Não, é porque elas tentam. É porque elas estão o tempo todo tentando fazer uma coisa bacana. E ao tentar, ela mexe dentro daqueles sonhos mais fundos que você tem, por que você não foi lá porque não tentou? Porque muitas vezes, e citando de longe uma palestra ainda melhor em termos conceituais do que a do David e a do Akita hoje de manhã, como aquele filme do George Clooney que ele coloca no final, você fala assim, por quanto você vendeu o seu sonho? E quando você falou que sairia dele e nunca mais saiu? Então, quando você pensa em inovação, a maior parte das pessoas que inovam de verdade, elas inovam tentando, elas inovam errando, elas inovam tentando fazer um monte de coisas que não dá certo, e não dá certo de novo, e não dá certo de novo. E tem um monte de gente disposta a pisar na plantinha enquanto ela ainda é uma muda. A hora que a plantinha se torna uma árvore, aí todo mundo diz, ah, não, mas eu sabia. Ou então, ah, se eu tivesse isso, ou aquilo, ou se eu nascesse ali, ou se eu fizesse aquilo, ou se eu, tá, tá, aí é fácil. Então, hoje em dia, um monte de gente fala em inovação. Inovação é uma palavrinha mágica, uma palavrinha extremamente falada, e por que que todo mundo fala em inovação? Por que que a inovação é tão grande? Um palpite que eu tenho para isso é que, pela primeira vez, as pessoas estão entrando em contato de verdade. As mídias digitais não fizeram nada de mais. Quando você fala assim, olha, eu tenho uma ferramenta enorme, extremamente popular, cara, por mais que você crie uma ferramenta, ninguém vai comprar a ferramenta, ninguém vai usar a ferramenta, se não tem um uso claro para ela na cabeça. As mídias sociais, elas simplesmente colocam as pessoas em contato com as outras. E ao colocarem as pessoas em contato com as outras, aquela figura que você nunca tinha ouvido falar, você passa a ouvir falar. Aquela figura que você nunca tinha visto, aquele discurso que você nunca tinha ouvido, você passa a ouvir, e você passa a curtir e a conhecer. Então, uma das coisas, que é um dos principais motivos, a inovação que a gente tem hoje, é que você conhece muito mais gente do que você conhecia antes. é que aquela frase do Gilberto Gil no Palabó e Camará, que já tem mais de 10 anos, acho que mais de 15 anos a música, que antes mundo era pequeno porque terra era grande, hoje mundo é muito grande porque a terra é pequena, cada vez mais é verdade. Então, antes mesmo de falar de verdade, eu queria agradecer a LocalWeb pelos sensacionais seis eventos, esse aqui termina, para mim é um enorme alívio porque eu detesto repetir palestra, mas como a palestra é o mesmo evento várias vezes, então a repetir seis vezes, então aquele que não está aqui, como diz o David, perdeu. De qualquer maneira, eu queria agradecer a LocalWeb por ter juntado pessoas extremamente interessantes, quase todas elas são sensacionais, quase todas elas eu gosto muito das palestras, quase todas elas eu adoraria aplicar boa parte das ideias. Queria agradecer aos profissionais da LocalWeb que montaram tudo isso e queria agradecer a vocês, porque afinal de contas, você pode montar o evento que você quiser. Se a ideia não é replicada, se a ideia não é transmitida, você vai falar sozinho para uma parede. O ser humano só existe porque ele está em contato com os outros e esse contato só é viável porque alguns viabilizam e porque alguns estão dispostos a ouvir e a retransmitir. Então, antes de começar a falar em inovação, a primeira coisa é esta, a inovação acontece porque as pessoas entram em contato. Nós estamos vivendo uma época fantástica, maravilhosa e incrível, mas já vivida pelo ser humano várias vezes. A revolução comercial no final da Idade Média que deu origem ao Renascimento e as grandes navegações foi muito, muito maior do que esse peidinho de inovação que a gente está vivendo agora e achando, ai, digital, sabe? A inovação acontecida pelo ser humano quando ele finalmente dominou a linguagem, dominou o comércio ali naquela região do Líbano que a gente chama de Venícia e depois deu origem à Grécia e Roma e todos aqueles impérios naquela região foi enorme e também por que ela se deu naquela época. Por que a gente fala tanto do helenismo que até hoje os valores ocidentais são os mesmos? Porque naquela época pela primeira vez as pessoas se juntaram e trocaram ideias. Esse é um defeito genético do homo sapiens, uma mania besta que o homo sapiens tem que é a mania de trocar. Cada vez que você tem um período de regressão na aça humana é um período em que as pessoas se isolam e as comunidades não se contactam. Cada vez que você tem um período de grande salto na humanidade é um período em que as pessoas se contactam e trocam ideias. Então um dos motivos que a gente tem pela inovação é que os absolutos estão acabando. Absoluto é típico de comunidade pequena, de comunidade religiosa restrita, de cidade minúscula. Absoluto é um ambiente em que existe o certo e existe o errado. Existe uma coisa de adulto e de criança, existe uma coisa de homem e de mulher. E você é uma coisa ou é a outra, você está na moda ou fora dela, você está correto ou incorreto. A hora que você começa a ter mais gente, você começa a ter duas verdades batendo, três verdades batendo, cinco verdades batendo e o resultado é que você passa a ter muito maior comunicação e naturalmente muito maior intercâmbio. Se eu estou numa ponte e cruzo com você numa ponte, eu tenho um saco de arroz, você tem um saco de areia, não, de feijão, e eu troco um saco com você, eu volto com um saco para casa, você volta com um saco para casa. Se eu entro numa ponte e eu tenho uma ideia e você encontra com você e você também tem uma ideia, cada um volta para casa com mais do que duas ideias. É a coisa mais básica do mundo, mas durante muitos anos a gente foi massacrado. A mídia, que foi uma grande invenção para popularizar conhecimento, ela também serviu, por causa de vários abusos no final do século XX, para isolar o homem. O menino que nos anos 80 ficava na frente da televisão ou na frente de um videogame, ele não tinha amigos. O menino que hoje fica jogando bola no pátio do prédio, sozinho, não tem amigos. O menino que está na frente da televisão e do videogame, televisão não. O menino que está na frente do computador ou do videogame, ele tem um milhão de amigos, ou muito mais do que isso. Globalização, que é você tratar o ser humano com a mesma mensagem, seja aqui na Tailândia, tudo é ser humano, tudo é homo sapiens, é uma enorme mentira e finalmente foi por água abaixo. Massificação, é você tratar o ser humano feito gado, em que você tem homem ou mulher, classe A ou B, 25 a 35 anos, como a mídia até hoje define na televisão, no rádio, nas revistas. A própria urbanização, em que você vai parar em um prédio que tem um monte de gente vivendo lá e você não faz a menor ideia dos nomes das pessoas que vivem lá. Então, quer dizer, um prédio não é uma vila na vertical, um prédio é um monte de desconhecidos isolados virando as costas um para o outro. Até num avião, se você não voa azul, você está lá sentado no meio com um ser humano de cada lado e o seu contato com eles é zero. A primeira coisa que você faz é enfiar um fone de ouvido, uma máscara e falar não quero comer nada. Eu pelo menos faço isso e eu sou pequeno. O ser humano é um animal social. O ser humano é um animal social e em sendo um animal social ele precisa se socializar com os outros. Boa parte dos movimentos como o punk no final dos anos 80, no final dos anos 70 é clássico disso. Era uma enorme revolta do ser humano porque ele está trancado, está sozinho. Se você tranca o indivíduo sozinho num canto, ele fica isolado ali dentro e ele fica naturalmente histérico. Tanto que a maior punição que você tem dentro de uma cadeia é a solitária, que é exatamente aquele ambiente em que você não vai ver luz do sol e não vai se comunicar absolutamente com ninguém. Então, quando você pensa que tudo isso foram próteses que enfiaram dentro da sua vida durante os anos 80, durante os anos 50, 60, 70, 80 e começo dos 90, você percebe que boa parte da inovação hoje em dia é remover essas próteses. A gente ainda não precisa inventar nada novo, é só desinventar um monte de coisa velha que colocaram no meio do nosso caminho. hoje em dia você tem muito mais novidade chegando por aí. Tudo que a gente conquistou até agora era só o começo. Vem muito mais novidade por aí. Deixa ele terminar de falar. Oi, desligou, desculpe. Vem muito mais por aí. Como eu dizia para vocês, a necessidade de comunicação é absolutamente fundamental. Nós precisamos falar o tempo todo uns com os outros. Vem muito mais por aí. Vem muito mais por aí porque eu me arrisco a dizer que você ainda não fala com ninguém. Você acha que fala, você tem um monte de pessoas te seguindo no Twitter ou troca uma ideia com um monte de gente no Facebook ou Orkut ou etc. não é nem o começo. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo é formador de opinião. Ok, até aí beleza. Eu não preciso estar numa revista, num jornal, num rádio, na televisão para formar opinião. E eu posso formar opinião simplesmente fazendo um vídeo no YouTube cantando numa, numa e é. E beleza, e eu vi um formador de opinião. Nem que seja opinião para dizer, nossa, que gordo tosco. A gente ainda é dependente da mídia, sabe? Você dizer que a inovação veio direto, não, nada que vem direto funciona. A única forma que você tem de perder 20 quilos em uma hora é serrando a perna direita. Aí você perde. Não tem como não perder. Qualquer outra coisa você perde e ganha de novo. Qualquer coisa que você perder, naturalmente você ganha. Qualquer evolução real acontece quando você vai se desprendendo de uma e se prendendo à outra. Aí sim você realmente inova. Então não se engane. Boa parte daquilo que ainda é falado no Twitter ainda diz respeito à mídia. Mas uma pergunta super simples. Todo mundo adora dizer entre os publicitários que todo mundo lembra de bons comerciais. Mas quando foi a última vez que um comercial formou a sua opinião? Quando foi a última vez que você comprou alguma coisa baseada em um comercial que você viu na TV ou no jornal ou numa revista? E quando foi a última vez que o Google influenciou a sua decisão? Aí você percebe que sim, está mudando. sim, está mudando a um passo rápido, sim, está mudando a um passo extremamente forte e se você não quer ver, bom, a gente sempre pode ser cego para aquilo que a gente quiser. E uma das coisas que a gente é cego é para perceber que metade do mundo ainda está desconectado. Metade do mundo não encosta na internet. Então a internet que a gente vive não é exatamente uma internet mundial, mas é uma internet ocidental. E principalmente que dois terços do mundo não usa carácter romano. Dois terços do mundo escreve em chinês, em árabe, em coreano, em japonês e em várias outras línguas que é uma enorme dificuldade para você acessar um site da internet usando isso. Veja, todo mundo já viu aqueles teclados que estão lá, o teclado QWERTY bonitinho que você usa com alguns caracteres esquisitos em outras línguas tipo japonês. Pois eu no Japão vi o contrário. Vi um teclado kanji que tinha umas letrinhas espalhadas em caracteres ocidentais no meio dele e óbvio que não tinha acento. Para conseguir mandar um e-mail para casa com dois parágrafos sem acento eu levei mais de meia hora. Por quê? Porque o teclado era um negócio desse tamanho com um monte de diagramas e espalhado no meio deles tinha um A, aí tinha um J, aí tinha um N. Era uma dificuldade encontrar aquele treco. Na Turquia, I com pingo e I sem pingo são duas letras completamente diferentes. E onde você acha que tem um J no teclado, no teclado turco tem o I com pingo. E você fala, mas que... Pois. Isso, queridos, é a utopia. Isso, na verdade, é a utopia mesmo. É utopia.org.gr Mas prestem atenção no domínio. Ele está escrito em grego. Por que ele está escrito em grego? Porque veja, mesmo o grego que deu origem a todos os nossos alfabetos ainda não fala a língua. Nós nos acostumamos a escrever estadal.com.br Nós nos acostumamos a escrever um monte de coisa sem cedilha, sem acento, sem nada porque tudo bem, porque era mais ou menos parecido. Mas grego não é parecido. Russo não é parecido. Húngaro tem trema no R. Eu não faço ideia de que som isso tem. Sabe? Alemão tem aquele betazinho que eu não faço aqui, quero dizer S, S não, quero dizer B. Medo. Pois é. Ou seja, a hora que o árabe conseguir escrever em árabe, ele vai conseguir realmente acessar a internet. Por que ele vai conseguir blogar em árabe? Por que ele vai conseguir usar um teclado escrito em árabe? E o coreano vai poder fazer o mesmo sem precisar aprender inglês porque eles falam inglês ainda pior do que a gente fala inglês. Então, o que acontece na verdade é que nunca teve um contato mundial de verdade. O que a gente teve até agora foi um contato de sociedades que falam Hollywood, que entendem televisão, que entendem rádio, que entendem cinema, que entendem mais ou menos como a gente pensa. E se hoje você viaja o mundo por este mundo, você vai perceber que do lado de dentro de uma sala de reuniões você não sabe em que país você está. eu estive em Riad, na Arábia Saudita, um dos países mais fechados do mundo e do lado de dentro de uma sala de reuniões não fazia nenhuma diferença, eu poderia estar em Salvador ou em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Eu estive no Líbano, em Beirute e do lado de dentro de uma sala de reuniões era igualzinha a uma sala de reuniões em Tóquio, que era igualzinha a uma sala de reuniões no Itaim Paulista. Absolutamente. Igual. Igual. Então, na verdade, o que acontece? O que acontece é que ainda tem muita gente boa com muitas ideias de verdade que nem começou. Tem muita gente nova que precisa entrar em contato. E a gente não enxerga isso, por quê? Porque isso é complicado, isso é difícil e a gente está cercado de desinformação e mito. Pega três desses mitos, esses três aí, são três mitos que eu adoro falar a respeito porque eles são mitos que a gente assume e não pensa. Por exemplo, que a internet surgiu de uma ameaça da Guerra Fria porque podia cair um míssil soviético no computador central americano e esse míssil soviético no computador central americano deixaria os americanos completamente tontos feito formigas num formigueiro pisado. Queridos, o pior nome possível para um provedor de acesso à internet é a jato. Porque a jato você vai daqui ao Rio em uma hora. A jato você vai daqui a Nova York em nove horas. A Londres em doze horas e para o Japão em um dia. Então se eu vou mandar um e-mail a jato para você, você pode almoçar que quando você voltar do almoço ele ainda não chegou. É um nome horroroso. Mas pensem na época da Guerra Fria se um rusco resolve mandar um míssil para acertar os Estados Unidos no computador central. O que ele vai fazer? Vai abrir um silo de míssil lá na Sibéria e vai sair um míssil. Um só. Ah não, porque eu confio no meu taco. Não, vai sair tipo uns 100 mísseis da Sibéria e ninguém vai ver. E daí ele vai vir por onde? Por cima da Europa. Aí ninguém viu. 100 mísseis. Imagina o barulho e a claridade que faz. É o cometa Halley raspando na Terra. Não, não, não. São só 100 mísseis russos indo dar uma paulada nos Estados Unidos e ninguém viu. Aí atravessa o Atlântico e ninguém viu. Daí é claro, onde é que está o computador central do Estado? Ah não, então vai pelo Pacífico. Beleza! O Pacífico é metade do planeta Terra e ninguém viu. Aí vai pelo Norte e passa pelo Canadá inteirinho. Bom, aqui lá é uma geleira. Mas mesmo assim ninguém viu. Derrete metade da calota polar e nenhum urso polar late. Bom, eles não latem. Então, qual a ideia? Pera, pera, que ainda vai piorar. Onde está o computador central dos Estados Unidos? Numa ilha offshore? No litoral da Califórnia? Sabe? Na cobertura de uma montanha com um alvo pintado em cima escrito clique aqui? É uma das ideias mais idiotas do mundo. A segunda ideia mais idiota do mundo é aquela que aconteceu o grande primeiro de abril que aconteceu em 31 de dezembro chamado de Bug do Milênio. Sabe? Você imaginava que o ano 2000 ia ser a era de aquário que você colocaria flores no cabelo e iria para São Francisco. Você pode até hoje colocar flores no cabelo e ir para São Francisco se não é problema meu. Talvez você tenha algum problema para explicar isso para sua namorada mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer é o seguinte quando chegou a virada do século as pessoas Bug do Milênio. O mundo vai acabar. Por quê? Porque os programadores toscos de COBOL esqueceram colocar um dígito em duas datas ah não a sua conta de telefone vai ser de um bilhão de dólares e daí se o problema é meu eu ligo a conta do telefone e falo escuta nem que eu usasse todos os minutos do mundo eu conseguiria gastar isso aqui o problema é seu resolve o avião vai cair por quê? silo de míssil vai abrir por quê? E bem mal se o avião vai cair o que você faz? Você faz que nem a Europa fez quando estourou o vulcão segura o avião na terra. Além do mais se é 31 de dezembro de 1999 e você está dentro de um avião é porque você quer virar personagem de Lost e depois de 6 anos acabar com todo mundo olhando e falando nossa que bosta perdi tempo sabe? Veja a própria ideia do vale do silício o estouro da bolha do ponto com foi uma das coisas mais legais que aconteceu na internet graças ao estouro da bolha graças a bolha um monte de gente esticou cabo pelo mundo inteiro porque achava que ia ter lucro enfiando o cabo daqui até Mumbai na Índia ele não teve lucro nenhum quebrou, faliu e você consegue usar Skype assim porque alguém cabe ao furiosamente o mundo nenhum governo teria dinheiro como teve dinheiro na bolha da internet porque um monte de gente movida por um sonho moveu aquilo ali ou melhor ainda é o vale do silício o vale do silício olha, bom primeiro o estouro da bolha falei da bolha esqueci de falar do estouro da bolha estouro da bolha aconteceu porque as pessoas perceberam que estavam gastando demais com a internet e resolveram parar você está aqui num shopping quando na sua vida dentro de um shopping você percebeu que você está gastando dinheiro demais e resolveu parar? nunca! isso não é humano você só percebeu que parou que gastou demais quando o seu cartão de crédito fala não, não, não nem ferrando a partir daqui o senhor não vai ora, foi a mesma coisa o bug do milênio acabou com a grana de todo mundo aí claro os caras pararam de gastar em sites que faziam delivery de cocô de cachorro pela internet ora, outra das coisas lindas é o vale do silício o vale do silício silício é o terceiro componente mais comum no planeta Terra sabe? silício é areia se silício fosse importante a Líbia exportaria microchips não terroristas sabe? a Namíbia seria importante pela areia que tem em cima não pelos diamantes que tem embaixo não faz o menor sentido o silício o vale do silício na verdade juntou duas formas de pensar diferentes e é por isso que é tão importante de um lado você tinha uma turma de comunicações e de artes cheias de perguntas cheias de ideias novas e diferentes e de um lado você tinha uma turma de engenharia cheia de respostas cheias dispostas a realizar coisas quando você conecta as duas você tem um mundo enorme de inovação então o vale do silício é uma prova que existe já há 20 anos que a hora que você coloca as pessoas para se contactarem elas geram coisas novas e elas geram coisas novas muito boas o problema é cada coisa nova que aparece os caras ficam morrendo de medo sabe? pra quem é que é certo? é, é, é que saudade da minha Olivetti não vou usar um computador nunca na vida sabe? o problema é o seguinte por que as pessoas se sentem assim? por que você se sente desconfortável? quando a escravidão estava pra acabar ai meu Deus a economia do mundo vai quebrar sem escravos quando começaram a surgir os carros ai meu Deus a economia do mundo vai quebrar sem cavalos sabe? imagina que lindo como seria São Paulo com um trânsito cheio de bosta de cavalo ia ser uma delícia sabe? a questão é que ninguém como eu disse pra vocês a gente adora pisar na mudinha de uma ideia nova por que? porque você é covarde porque você não está disposto a ter uma ideia nova e você não está afim de bater palmas pro cara que foi muito mais corajoso que você então ninguém leva a sério a nova tecnologia a gente barra ela pra debaixo do tapete até o momento em que o tapete se torna maior do que a casa aí se torna impossível ignorá-las por isso o que é importante pra começar a entender a inovação? bom é entender o benefício eu não quero nem saber como funciona a torre de controle do aeroporto de Congonhas porque aquilo não vai melhorar a minha experiência de voo talvez melhore que eu vou querer voar por virar copos mas não vai melhorar a minha experiência de voo por que? porque quanto mais eu sei como Congonhas é uma insanidade menos confortável eu vou estar dentro de um avião conhecimento não é necessariamente conforto ou que tipo de conhecimento quer dizer conforto eu quero saber por que serve uma coisa boa parte veja eu estou nessa onda de internet desde 1993 e eu consigo me manter novo por que? porque a molecada chega pra mim mostrando um negócio e fala assim cara por que serve esse treco? antes de perguntar se é bom ou ruim e nunca perguntando como funciona eu pergunto por que serve esse treco? e daí você consegue entender por que o Second Life não poderia dar certo ele era mais complicado que o Orkut mais besta que o Warcraft ora se eu já tenho dois produtos que funcionam melhor que ele por que eu vou usá-lo? mas voltaremos ao Second Life mais tarde vejam os números para aqueles caras que adoram falar de novas mídias e fazendo um pequeno comercial a partir de amanhã todas as quartas-feiras eu estarei na Folha de São Paulo no caderno Tec assinando uma coluna semanal fiquei super feliz a Folha me convidou e tal e amanhã então eu não vou ganhar nada vocês comprando Folha eu não, de preferência fejam online não matem árvore à toa mas eu estarei lá nesse artigo eu vou falar algumas coisas que eu vou falar para vocês hoje aqui a primeira delas é essa aqui tem um bilhão e 750 milhões online é um mundarel de gente é praticamente um quarto da população do planeta que já está online olha a quantidade de gente com celular olha a quantidade de gente que simplesmente vai fazer o que fez com o telefone celular vai fazer com o computador aquilo que fez com o telefone que vai passar de não ter o telefone para ter o telefone celular vai passar de não ter o computador direto para ter um computador movido a rádio wireless bluetooth wi-fi essas coisas é rádio tem um computador movido a rádio ora a diferença de um para o outro significa que o cara não vai ter que aprender office ainda mais for mobile se eu ver bom então continuando nessa história o Flickr que ninguém levou a sério todo mundo adorou chutar na bunda assim ah não Flickr não presta para nada tem 4 bilhões de fotos metade da população do planeta o Flickr sobe a uma cidade de São Paulo a cada dois dias aqui se você para pensar quantos aqui realmente sobem fotos para o Flickr você vai perceber que a grossa maioria não sobe ou sobe pouco ou neste ano ainda não subiu pois continua subindo 9 milhões por dia você subindo ou não imagina a hora porque vocês estão tudo bando de velhos eu também imagina a hora que a turminha simplesmente fala assim para que tem um HD chega um Steve Jobs da vida e fala armazenamento é coisa do passado foda-se o seu disco rígido e você fala nossa yeah adoro você esses caras vão bater foto vão jogar para o Flickr porque não vai ter outro jeito esse número vai aumentar furiosamente Facebook é o terceiro maior país do mundo você tem China Índia Facebook Facebook tem 50 milhões de pessoas a mais do que os Estados Unidos aí você vai dizer assim ah não mas os Estados Unidos tem muita conta inútil tem muita conta inativa no Facebook e não tem nenhum cérebro inativo nos Estados Unidos o Facebook é imenso por que que ele mas é nova mídia é nova mídia que mídia tem esse tamanho o maior mídia do mundo é transmissão de Fórmula 1 ou de abertura de Copa ou de Olimpíadas não chega a 100 milhões Facebook é 3 vezes e meio maior do que a maior das maiores dos eventos de mídia mundial as maiores revistas do mundo não chegam a 2 milhões de exemplares Facebook é 170 vezes maior BitTorrent aquilo que você não usa para não baixar aqueles filmes que você não vê no seu computador que claro todo mundo aqui vocês como eu só compra DVD ou só vê as coisas no cinema pagando uma puta grana e vendo o cara falando no celular ali na frente ou checando SMS e acha que aquela luzinha não está incomodando ninguém então vocês não usam BitTorrent eu também não uso não sei para que que serve tem 100 milhões de pessoas não usando BitTorrent amém e o que é mais legal é que BitTorrent eu acredito sinceramente que BitTorrent é o futuro da rede a partir do instante em que a rede se torna mais parruda em dados cada vez mais pessoas usam dados cada vez as pessoas baixam dados a rede não vai dar conta se você pensar no acervo do YouTube você vai dizer a merda não vai dar para todos então qual é a ideia por que que essa rede por que que BitTorrent é tão importante porque o único jeito de uma rede cada vez mais pesada em mídia é fazer com que o cara baixe e ao mesmo tempo sirva e ao baixar e servir você tem no BitTorrent uma coisa que pode ser muito nova e boa parte das ideias inovadoras vem de coisas que você não levava a sério há pouquíssimo tempo atrás foi aquilo que eu disse em alguns slides outra coisa importante o Skype é está a caminho de se tornar a maior empresa de telefonia do mundo ah não mas é ficção científica coisa de nerd que fala com o computador é a China Mobile tem 504 milhões de usuários o Skype vai bater a China Mobile no fim do ano e vai se tornar a maior empresa de telefonia do mundo mas não é nova mídia veja que eu tenho 1,62 eu odeio que é pessoas que desprezam o tamanho das mídias Paypal camisinha de cartão de crédito aquilo que você usa para o seu cartão de crédito transacionar com desconhecidos também para aqueles sites que você não usa para não comprar bugigangas da China pirataria aqui pornografia lá você para não assinar não é sujo o meu cartãozinho de crédito que mamãe passou o talquinho eu não vou me meter com aquele ambiente sujo então você forra a privada do crédito dele usando Paypal e Paypal que ninguém usa ninguém gosta de usar é um dos 100 maiores bancos do mundo mas não é só uma bobagem mas de todos esses números nenhum é tão grande ou tão impressionante quanto o Youtube pega eu nova mídia o Youtube tem 5 anos de idade e tem mais história nele do que no Brasil ele tem 600 anos de conteúdo e se você fosse tentar ver o Youtube você vai ver que ele cresce a 13 horas por minuto e de novo quase ninguém sobe quase nenhum vídeo pro Youtube então a questão maior é que tudo isso que a gente chama de nuvem e nuvem é naturalmente um conceito meio aéreo meio estranho é só o começo sabe daqui a pouco você falar em nuvem não faz muito sentido você percebe que uma tecnologia vingou quando você não fala mais nela você veio pra cá e usou em várias instâncias a energia elétrica e você não pensou saí de casa peguei a energia elétrica através do elevador liguei o meu carro que eletricamente deu a partida no motor não penso em eletricidade só penso quando falha a nuvem a hora que você só pensar nela quando ela falhar é que ela realmente vingou então na verdade daqui a pouco você vai dizer assim é online ou é offline não faz a menor diferença online e offline são a mesma coisa e a prova disso é a forma que você gesticula quando fala no celular aquilo é um rádio aquilo não tem sentimentos e você está lá e você está falando pra que essa mão idiota quando eu estou falando com você e mexo as minhas mãos é claro é um reforço da minha expressão quando eu estou sozinho e até falo sozinho preciso arrumar aquela gaveta e não falo preciso arrumar aquela gaveta agora se você faz isso eu tenho um psiquiatra ótimo pertinho daqui pra indicar pra vocês então eu não falo sozinho mas quando eu estou no telefone eu falo sozinho blá 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 no celular é fantástico o cara está com o celular numa mão a outra mão como um recurso fático e meu Deus quem está segurando o volante alô alô volante ali não, não, deixa eu twittar no iPhone é ótimo deixa eu twittar escrevi T ele transformou em Tereza merda alguém segura esse volante Cristo então veja a gente trata a coisa offline quando você fala falei com alguém você quer dizer o que com isso eu posso ter falado com alguém ao vivo mas isso não faz a menor diferença posso ter falado por e-mail falado por Skype falado por MSN falado por SMS falado por um telefone fixo ou um telefone celular falado por um Skype do Orkut falado pelo Facebook um update falado pelo Twitter falado não quer dizer mais falado hoje em dia na época da minha mãe se ela falasse com a minha avó uma vez por semana pelo telefone minha avó ficaria muito chateada hoje se você fala com os seus pais uma vez por semana pelo telefone está lindo se você fala com os seus pais duas vezes por semana está mais do que lindo se você fala com os seus pais três vezes por semana bom, aí você é judeu mas aí também não é um problema meu então a questão maior é a seguinte o app 2.0 é um nome horroroso o app 2.0 é um nome horroroso e não é porque começa com 2.0 porque meninos adoram aquele concurso de genitálias então assim é 2.0 é 2.0 e meio é 3.0 é 4.0 eu sei que um carro 4.0 deve ser duas vezes mais potente que um carro 2.0 mas todo mundo sabe que um software versão 3.0 não é necessariamente melhor ou três vezes melhor do que um site na versão 1.0 software hoje em dia que nem banda pop inventa uma nova versão a cada ano e aqueles que não usam o Photoshop CS5 não estão perdendo nada então a questão maior é a seguinte peraí eu começo com 3.0 isso nunca acaba bem vira 3.11 depois XP depois Vista e daí quando você finalmente lança o 7 já é tarde demais então 2.0 é um nome ruim por quê? porque não quer dizer nada porque é aquele que veio depois do outro é que nem pós-moderno é que nem pós-graduação pós-graduação é aquela que veio depois da graduação mas o que você teve na graduação? mas não interessa você veio depois é que nem você chegar com a sua segunda mulher e essa aqui é a segunda e qual é o nome dela? segunda e o que ela tem de especial? ela é a segunda meu amigo você está a caminho de se tornar um celibatário ou da terceira se você for um cara muito, 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 muito legal pós-moderno também é estranho o que é o pós-moderno? não, é aquele que não é moderno é aquele que veio depois do outro que merda de nome é esse? sabe? você chamar o web de web 2.0 é que 2.0 não significa nada 3.0, 4.0 não significa absolutamente nada então em vez de chamar isso a gente chama de mídias sociais que é um nome muito melhor por quê? porque entre as coisas elas são enormes se você olhar essa flor você vai perceber o seguinte cada pétala dela é uma monstruosidade o youtube está dentro de uma dessas pétalas o facebook e o orkut estão dentro de outra dessas pétalas o flicker está dentro de outra dessas pétalas então a web não é 2.0 por alguns motivos muito simples primeiro ela não substitui a web anterior porque eu não quero web 2.0 no meu banco eu não quero um banco colaborativo eu não quero web 2.0 em alguns lugares eu quero web 2.0 em outros lugares então ela não é 2.0 segundo ela convive com a fonte de informação original da web e algumas coisas eu mexo outras coisas eu não mexo mas terceiro e mais importante do que isso é que a web 2.0 saiu da web quando eu uso o meu celular para twittar usando uma rede 3G não tem nada de web nisso é internet mas não é web quando eu checo no computador ali a temperatura que está lá fora não tem nada de web nisso tem internet web, vamos lembrar o world wide web era a internet gráfica que roda em browser se eu não tenho browser se eu não tenho internet gráfica bom, eu não tenho web então se eu uso skype eu não estou usando web então eu não tenho web 2.0 é por isso que a gente vê tendências a gente vê tendências porque as tendências ajudam a gente a formatar a visão a entender o que está acontecendo antes de dizer se isso é bom ou ruim a gente vê tendência também para conseguir pensar em ideias novas se o cara nos Estados Unidos ou na Índia ou em qualquer lugar do mundo já começou a curva de aprendizado por você por que você tem que começar do zero? não precisa você pode simplesmente começar aonde ele parou e você vê onde ele errou e você não erra como ele errou e acima de tudo para você não virar tio e você falar a língua de quem usa isso isso é fundamental porque você vai conseguir vender direito um produto mas acima de tudo a gente analisa tendências porque a coisa mais perigosa hoje em dia não é não fazer nada é fazer nada não fazer nada é aquilo que você não faz no final de semana fazer nada é quando você fala assim nossa, isso aqui está muito confuso eu vou ficar sem fazer nada é gênio gato faz isso vai para o meio da estrada vê a carreta vindo na direção dele e faz assim fof então assim se a sua namorada acha que você é um gato por favor não faça nada porque quando você não faz quando você faz nada você tem alguns problemas primeiro a expectativa das pessoas é cada vez maior todo mundo já está achando ai pai é de uma bosta incrível o risco de modismo é muito maior sabe uma empresa aérea colocou aviões no second life onde as pessoas voavam e gastou meio milhão de reais e o único residual de marca foi bom pelo menos no second life a vião da TAN não cai não é isso que você quer sabe outra coisa as opções são cada vez maiores você hoje em dia está soterrado sobrecarregado de inovação as métricas são extremamente variadas hoje em dia tem várias empresas de métricas elas medem praticamente quase todas as coisas mas de novo se eu não sei por que o que como eu quero medir não adianta nada alguém medir sabe não adianta nada alguém medir que a quantidade de cabelos média das pessoas que falam com você é tanta pra que? eu não vendo shampoo sabe então as métricas são extremamente variadas o mundo da internet está ficando cada vez mais sofisticado e quanto menos você faz mais tosco você se torna e acima de tudo é porque hoje eu tenho ansiedade de informação e principalmente ansiedade de inovação eu não só tenho muitos conteúdos mas esses muitos conteúdos vem de muitas formas e deixam todo mundo perdido eu listei um monte de tendências eu não quero que vocês anotem não quero que vocês sigam eu quero só que vocês percebam que todas essas coisas que eu estou falando elas não eram ficção científica em 1999 não elas eram ficção científica em 2007 são esses aqui eu vou passar um por um pra você ver por exemplo, o tracking essa história do Twitter no celular do Google Latitude ou do Big Brother que não só agora sabe tudo sobre você mas quer saber onde você está cara, é impressionante todo mundo virou aquele menino de 7 anos de idade que está no banco do passageiro do carro e fala pai, chegamos? não quanto falta agora? 3 horas e 42 minutos e agora chegamos? não quanto falta? 3 horas e 41 minutos agora a gente chegou, né? não quanto falta? 3 horas e 40 minutos aí não é à toa que DVD em carro ainda vende para as crianças verem o Rei Leão e dali a uma hora e meia falar e agora chegamos? não ainda faltam duas horas ou seja hoje você compra uma coisa na China você quer saber onde está você compra alguma coisa em algum lugar você quer saber onde está você quer saber onde estão os seus amigos de Salvador e você está aqui em São Paulo para quê? eu não quero saber onde estão sabe? e alguns exemplos são ótimos por exemplo, eu posso aqui identificar isso aqui é bonitinho cadê? tem um negócio que é bonitinho aqui eu não sei como é que funciona aí, ó que lindinho pó interlaser você pode, por exemplo, identificar lojas isso é bacana você pode usar para saber o tempo que o Papai Noel levaria para sair do Polo Norte e chegar até a sua casa que é inútil você pode visitar cidades antes de conhecer as cidades o que torna a experiência de visitar a cidade chatérrima ou você pode saber quantas pessoas chamadas eram estão nascendo em Louisiana nesse exato momento ou você pode simplesmente ir lá trocar uma ideia com alguém do sexo oposto e contar para todo mundo o que você fez agora, exatamente no Shopping Frey Caneca tem 48 pessoas fazendo sexo medo e você pode dar check-in no Foursquare eu aqui na autoridade de prefeito do Aeroforto de Congonhas digo para vocês que não tem a menor graça a internet está tornando o GPS ridículo e a internet está mapeando coisas antigamente não mapeáveis antigamente inimagináveis e hoje cada vez mais são visíveis outra tendência grande é autismo e a gente vê isso eu vi muito disso no Campus Party e o grande problema ali era que nós tínhamos banda demais e estava todo mundo de costas um para o outro isso hoje é um problema daqui a pouco vai ser uma solução que é aquela história eu estou conectado no mundo inteiro mas também estou separado do mundo inteiro então eu estou eu mando um e-mail para o meu amigo que senta na mesa do lado perguntando se ele quer almoçar comigo ele me responde pela MSN que não, não pode ele está ocupado daí eu pergunto para ele pelo Twitter se agora dá e ele me responde pelo Skype que não, nem fodendo para de me pentelhar aí você fala meu Deus do céu você não pode ir lá falar com ele não, para que? não tem tanta graça mas tem coisas legais por exemplo a Layar é uma empresa holandesa que você aponta um celular a câmera do celular com realidade aumentada para um lugar e ela mostra os lugares não não é os lugares onde as pessoas estão fazendo sexo ainda bem mas é os lugares que estão para alugar mas não tem a menor dúvida que a hora que você mostrar Just Made Love com Layar você vai geotaguear aonde você está mandando brasa e aí vai ser aquela velha piada do português quando a mulher liga no celular e olha Maria como sabe que eu estou no mutel porque você tweetou então na verdade o que nós temos é que uma variedade cada vez maior de pessoas está usando a internet para manifestar as suas identidades por que eu tweeto? eu tweeto simplesmente porque o meu estilo de vida é muito mais importante do que as coisas que eu tenho eu tweeto porque quando eu vou num lugar depois outro lugar depois outro lugar diz muito a meu respeito principalmente para um bandido ou um sequestrador mas também para os seus amigos sabe se você esteve no shopping tal comprou na loja tal foi numa coisa tal almoçou num lugar tal você é um cara mais escolado mais legal mais esperto hoje em dia não é ter um telefone bacana é o que você tem dentro do telefone bacana que faz diferença então você pode expressar a sua opinião do jeito mais bizarro do mundo sabe que tudo bem você vai encontrar uma câmera de eco alguém que goste outra das tendências bacanas é que o trabalho está ficando cada vez mais remoto a gente sabe disso sabe todo mundo não vê a hora de poder morar perto do trabalho o que significa parar de ir até o trabalho e trabalhar direto da sua casa se hoje em dia onde você trabalha faz pouca diferença isso faz pouca diferença porque o mundo está muito achatado os processos estão muito parecidos e as cidades estão cada vez mais genéricas então onde você o que você sabe fazer é muito mais importante do que você está em São Paulo pois é queridos perdemos sabe hoje em dia o fato de estar em São Paulo não quer dizer porcaria nenhuma até quer dizer o contrário quer dizer se esse cara está em São Paulo ele passa umas 4 horas por dia em trânsito não tem tempo de estudar onde você está é muito mais importante do que onde você mora onde você mora quer dizer cada vez menos e a prova disso são as ferramentas colaborativas tem Zoho à esquerda Google Documents à direita e acima de tudo abaixo Skype a quantidade de gente que janta com os pais via Skype é cada vez maior o cara que troca uma ideia com a namorada jantando com ela à noite discutindo a relação pelo Skype é cada vez maior e se você parar para pensar isso pode ser uma ótima que quando ela começa a discutir muito a relação você aperta a multi e fica vendo o jogo numa outra tela e aí você fala você não está olhando para mim na verdade você coloca uma tela assim em cima da outra e tal e você está olhando assim você que não percebeu meu amor outra coisa que a gente sabe e que vocês principalmente quem trabalha com desenvolvimento sabe bastante disso é que a gente preza muito os dados modulares integráveis boa parte da web semântica diz respeito a isso dados desconectados do suporte em que podem aplicar em qualquer lugar nos enganaram quando nos venderam HTML dizendo que HTML era texto sem papel mentira era texto preso na página a única coisa que a página era uma página digital texto desprendido do papel é quando não se usa flash ou aqueles clones paraguaios e sim usa-se HTML5 ou qualquer outra coisa que aí sim o conteúdo e a forma estão completamente separados e quando você acessa um site pelo Blackberry ou pelo iPhone ou por qualquer outro aparelho você percebe o seguinte que são os mesmos dados soltos a gente adora isso a gente adora dados modulares albertos intercambiáveis e principalmente ambientais daqui a pouco a gente vai começar a integrar negócio inteiro um negócio inteiro em que dentro da empresa tem uma rede social não para que o RH diga as pessoas podem ser fofialedores não tem uma rede social porque você pode saber quem é o especialista naquilo que você precisa a hora que o governo a hora que a Câmara dos Deputados tiver uma rede social eu vou acreditar em government a hora que o Senado Federal cada senador tiver uma página numa rede social cada projeto de cada senador tiver listado naquela rede social e cada cidadão do Brasil puder dar uma nota para aquela para aquele cidadão para aquele político dentro daquela rede social aí sim eu vou acreditar nisso por isso inovadores se vocês querem morrer por um gangster qualquer está aí um bom caminho para vocês começarem o próximo passo é você gerenciar cidades desse jeito coletivamente como se estivesse jogando SimCity The Sims e SimCity principalmente transforma qualquer pessoa em urbanista e essa transformação em urbanista é muito legal a hora que eu tiver o governo de uma cidade controlado deste jeito em que todo mundo pode dar palpite eu vou ter democracia de verdade e provavelmente vai ser muito mais difícil manter um lobby ou manter uma estrutura dentro deste novo formato mas a gente já viu isso antes a primeira vez que eu vi isso isso é interface do Blomberg eu estava numa esteira na academia vi isso e falei plof de cair da esteira lógico porque eu tentei ler tudo ao mesmo tempo e depois falaram não imbecil você lê um pedacinho depois outro depois outro depois outro mais ou menos como aquele adolescente que está lá assistindo TV ouvindo música mandando SMS tweetando com o computador ligado e zapeando na televisão e você liga pra ele e pergunta o que você está fazendo ele, nada do mesmo jeito que era isso nos anos 50 quando você olhava um painel de avião desse jeito você falava nossa, ele olha pra tudo isso se ele olha pra tudo isso ele fica a ver o avião cai, idiota ele só vai olhar pra qual desses tiver numa posição aí em vermelho hoje em dia com os painéis inteiros digitais ficou mais fácil pilotar é um grande game outro ponto importante está nos ambientes a ideia que a gente tinha que o Second Life Second Life é um exemplo clássico de bolha por quê? porque não é uma ideia ruim é um produto ruim a prova que ele é um produto ruim e não uma ideia ruim é que nós temos metaversos cada vez maior porque metaverso não é fuga é meritocracia vamos imaginar que você tem uma vida besta no mundo real você tem uma profissão besta que te dá um salário besta que você faz execuções besta você tem um chefe besta e seu dia a dia é besta tanto que você chega em casa e pergunta como é que foi seu dia besta aí você para descansar você vai viver uma vida besta no Warcraft e você vai ser ferreiro você fala parece aquele gif de site em construção que merda é essa? quer dizer você leva uma vida besta e você quer uma vida ainda mais besta no mundo digital? sim e por quê? porque é uma meritocracia porque meritocracia é uma coisa maravilhosa que rege qualquer sociedade mas que a gente nunca levou a sério meritocracia é um horizonte que você pretende chegar mas a gente sabe que ela não existe cada um de nós nasceu numa época errada, injusta numa cidade errada, injusta numa condição social errada, injusta num tamanho ou peso errado injusto então o metaverso é completamente meritocrático eu entro lá e eu posso levar uma vida besta mas sei que lá eu vou progredir pela força do meu próprio trabalho e é por isso que a gente vê que o Second Life é uma ideia ruim mas o Sport que é praticamente a mesma ideia é um enorme sucesso ou se você não gosta do Sport você tem Rabo Hotel The Sims qualquer aplicativo na Disney em especial o Clube Penguin ou naturalmente Warcraft então quando você vê isso você percebe o seguinte que essas coisas são imensas e que elas só tendem a crescer isto é o estudo de uma consultoria inglesa que pegou e analisou o número de contas cumulativas de pessoas em metaversos se você pensar são pessoas que tem mais do que uma conta tem duas ou mais contas em metaversos e você vai ver que tem alguns dados específicos primeiro que vai crescendo ali até os 29 até os 16, 17 anos de idade depois estabiliza e dali até o fim da vida é uma longa decadência mas não entremos nesse assunto o que importa aqui é que dois números são muito bacanas primeiro este dos 8 para os 9 anos de idade o salto é enorme e por que? porque é o momento em que você realmente aprende a usar bem a língua e a linguagem a capacidade de pensar simbolicamente é aquilo que separa o homo sapiens de qualquer outra espécie no planeta então nós o vírus que corrompe o planeta é deste jeito porque ele tem a capacidade de observar símbolos de pensar símbolos e de usar a linguagem e você aprende de verdade a usar isso entre os 8 e os 9 e também é gigantesco aqui a hora que você dos 13 para os 14 anos que é quando você descobre o outro é a hora que você descobre que meninas servem para alguma coisa não chorar e cheirar estranho e daí as meninas que jogavam bola com você você começa a olhar para elas de um jeito diferente e elas não acham isso nem um pouco legal não estou falando isso por experiência própria puramente teórico esta última conotação o que eu quero dizer é que existem mundos virtuais de praticamente qualquer estilo qualquer coisa eu tenho para falar de TV tenho para falar de esportes tenho para falar de música tenho para falar de qualquer coisa ou seja isso aí nós estamos falando é mundos virtuais você vai lá e constrói a sua própria persona não são redes sociais feito LinkedIn Orkut etc porque essas são muito maiores e também o que é interessante é você perceber a distribuição etária que mais ou menos ali aos 8 anos de idade cadê outra alha funciona aqui ae mais ou menos ali aos 8 anos de idade de novo quando você domina a linguagem começa a ter várias redes sociais e elas vão mais ou menos até os 20 anos de idade cara todo mundo adora dizer todo mundo adora eu acho que qualquer desgraça é hilária se você coloca no pretérito perfeito nossa estava na merda não tinha um puto nem para almoçar não sabia como ia apagar o leão qualquer desgraça é ótimo no pretérito perfeito por isso que você acha que o tempo da sua infância ai que lindo a infância cara na infância você só quer uma coisa crescer sabe ai que bonito o primeiro beijo o primeiro beijo é uma pior experiência do planeta você está suando em bicas do outro lado também você não sabe se gosta como faz etc ela está todo torto amarrotado você quer esquecer essa experiência rapidamente mas passada ela é tão linda olhando para trás então quando você olha isso aqui você percebe o seguinte o cara que deu o primeiro beijo pela internet vai continuar ali o cara que arranjou os amigos dele por ali vai continuar ali e é por isso que o menino que joga warcraft não gosta de ir para Fernando de Noronha com os pais porque o custo é muito alto é o equivalente do custo social de um adultério você está ali bem casado com a sua mulher aparece aquela outra mulher linda você pula a cerca e você perdeu a sua mulher e não ficou com a outra que bela bosta é mais ou menos a mesma situação do menino que é um asno warcraft está num ponto muito alto ali e a turma dele depende dele para fazer as novas quests e daí os pais chamam para ele e para Fernando de Noronha passar duas semanas tendo golfinho areia e tudo quanto é tipo de peixe que ele pode tranquilamente ver pelo flicker só e ele vai e é sensacional quando ele volta os amigos dele eles se viraram sem ele e ele simplesmente se tornou um párea social e daí eu me pergunto se você tivesse hoje 8, 9, 10 anos de idade você pagaria o preço de perder todos os seus amigos para ir passar duas semanas em Fernando de Noronha? eu não pagaria outra coisa importante que também cresce furiosamente e que também a gente não liga porque a gente acha que é uma bobagem que é uma coisa de criança é o mundo dos games o mundo dos games é tão imenso o mundo dos games é tão poderoso tão gigantesco que eles reinventam até dinheiro Farmville é maconha transgênica é o tipo da coisa que o cara foi lá eu olhei Farmville olhei o que era falei nossa mas não chego nem perto sabe é um mecanismo de compensação muito rápido muito curto que demanda você voltar ali falei nossa o cara vicia em um dia medo e daí você recebe às vezes pelo facebook assim fulano de tal que não tem vida social chegou no do centésimo sexo do centésimo quinquagésimo quarto nível do Farmville você fala assim nossa cara o cara está ali fumando crack na calçada é mais ou menos a mesma coisa e aí você percebe que na China por exemplo existem usinas de Warcraft Gold você paga uma grana para os caras os caras sobem nível no Warcraft para você e você paga fisicamente dólares para ele via Paypal naturalmente e os caras sobem nível de Warcraft para vocês e fala assim uau que medo pois é essas coisas são cada vez maiores Mafia Wars Farmville Warcraft e aquele jogo da Microsoft como todas as coisas da Microsoft é super bonito no papel e no protótipo pirataria como games é aquele negócio que você não leva a sério porque você é bobo porque pirataria é sensacional na China existe uma prática chamada Shanzai que eles consideram pirataria uma forma de aprendizado e pense como você aprende você aprende copiando você aprende a cozinhar copiando receitas você aprende a codificar copiando código você aprende a layoutar copiando layout você aprende a fotografar copiando fotografia o Flickr sozinho fez mais pela qualidade das fotografias da humanidade que qualquer curso de fotografia possa ter imaginado você aprende copiando você aprende a dançar copiando passos você aprende a tocar qualquer instrumento copiando músicas a China considera o aprendizado uma a cópia uma espécie de aprendizado e elas não ligam muito para a pirataria até porque não é o mercado deles que está se ferrando e Shanzai eu quando estive em Xangai e Shanzai não tem nada a ver com Xangai Shanzai é uma prática Xangai é uma cidade quando eu estive em Xangai conversando com umas pessoas de design de interação eu falei nossa né aqui os caras clonam o iPhone bela porcaria como assim eu entendo que clonar uma roupa é fácil você só precisa do tecido de uma costureira você clonou uma camisa então roupas chinesas e tal eu entendo mas o iPhone você precisa de uma fábrica bela porcaria falei cara o que clonam aqui que te surpreende um Toyota Corolla como? um Toyota Corolla eu falei mas como assim um Toyota Corolla é igualzinho um Toyota Corolla só que genérico que medo e a Toyota faz alguma coisa e alguém consegue fazer alguma coisa com a China não, tá lá o Toyota Corolla genérico eu falei mas, 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 mas mas, mas, mas assim depois de 57 mais o cara fala calma, calma, calma Luli toma aqui um pouquinho de chá verde deixa eu te explicar direito essa história veja pensa no raciocínio você pode pagar 30 mil dólares por um Corolla zero usá-lo por 5 anos e vendê-lo por 25 mil dólares ou você pode pagar 5 mil dólares por um Toyota Corolla clonado usá-lo por 5 anos e jogá-lo fora e os caras são tão cretinos que ainda dão pra mulher o clone né o cara compra uma Mercedes D pra ele e dá o Corolla pra mulher o Torolla deve ser o que importa é que este Toyota Corolla cria dentro da China uma cadeia de aprendizado que leva a carros recicláveis ou a carros descartáveis que é uma forma de pensar carros que a indústria americana que a indústria francesa que a indústria alemã que a indústria inglesa que são as maiores indústrias de carros do mundo não pensam a respeito todo mundo pensa em um carro como um bem que dura pra sempre não existe muita diferença entre um Fiat 500 que você fala hoje e um Ford modelo T que você fazia um tempão atrás os dois são considerados patrimônio o chinês não considera mais o carro como patrimônio uma baita inovação surgida da pirataria e na China a gente vê coisas divertidas como por exemplo eu gosto muito desses aqui então a gente tem aqui o KFG cadê o KFG oh gente cadê o KFG aqui vamos ah dane-se eu devo estar com muito sebo em cima sebo e baba dentro desse iPad mas ali no canto superior esquerdo nós temos o KFG que é igual ao KFC só que o cara se deram um cavanhaque no tiozinho e deram uma acertada no C virou KFG e beleza já não é mais cópia é uma coisa diferente nós temos à direita aqui o punk que deve ser o cyberpunk precisamos mostrar ele para o Gil Jardelli mas assim não é o Puma é o punk então não é Puma à esquerda nós temos o Segway genérico e naturalmente o HiPhone então vejam pirataria é um lugar que você deve prestar atenção por quê? porque tem muita coisa lá mas ninguém presta atenção em pirataria e não está vendo a inovação onde ela acontece outro lugar que ninguém olha e rapazes você tem aqui a desculpa é perfeita para explicar para sua namorada aqueles bookmarks esquisitos que você tem é naturalmente porn todo mundo já dizia há muito tempo já existe um ditado que diz que the internet is for porn e a gente sabe disso a gente sabe que a quantidade de pornografia na internet é monstruosa e gigantesca e ela hoje está mais forte do que nunca de fetiche a otaku nós temos porn 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 tudo no antecanto desde por exemplo Sex and the City e a fixação daquela mulher por sapatos até Julie e Julia e a fixação daquela mulher por comida que basicamente o Freud e o Freud diria que é uma espécie de sexualidade reprimida até otaku que bom esse é melhor nem falar porque não cabe aqui eu não quero aterrorizar os sonhos de vocês mas para mostrar isso eu tenho agora peço licença para vocês para mostrar um vídeo que é um vídeo assim meio chatinho cheio de estatísticas mas ele tem um fundamento legal eu vou comentando o vídeo daqui então vou mostrar alguns números na internet como eles de porn na internet e por que eles devem prestar atenção então prestem atenção na qualidade dos gráficos 12% do site são pornográficos esse vídeo tem 3 anos de idade já está em mais de 15 a principal busca continua sendo pornográfica por que vocês acham que as pessoas querem um browser genérico no iphone 35% dos downloads são pornográficos é por isso é porque o safari não permite você fazer um search privado esse dinheiro quintuplicou tá bom são só 266 no ipc que aparecem por dia continua sendo esse número mais do que duplicou Estados Unidos basicamente divide em duas coisas arma e sexo ou seja faça o amor não faça a guerra e de qualquer jeito eu estou ganhando esse número aumentou a quantidade de mulher e não diminuiu a quantidade de pornografia inclusive tem alguns sites que tem alguns links que são women friendly provavelmente porque tem pornô com história não sei eu nunca vi um desses olha isso olha isso esse número continua 90% da pornografia do mundo é americana bom pra isso até vocês terem uma ideia e pra não impediá-los até a morte desse vídeo chatíssimo com esses gráficos sem graça vamos seguir adiante esses números continuam chega nunca vi pessoas gostam de ver histogramas gráficos de pizza veja isso leva a uma outra questão importante que eu falava pra vocês bem no comecinho do dia que é a questão do achatamento no comecinho do fim da tarde que é a questão do achatamento global ou seja as mesmas formas de entretenimento aplicadas no mundo todo hoje você antigamente você ia no Líbano e eles discutiam alguma coisa tosca libanesa e você achava muito legal porque você era gringo hoje eles discutem o tipo o rebolation por exemplo e estão dois caras discutindo o rebolation você é gringo você fala não, já que é legal essa é uma música criativa hoje você vai no Líbano duas pessoas no metrô estão discutindo Big Brother você vai no metrô em Londres duas pessoas discutem Big Brother você vai em Xangai no metrô duas pessoas discutem Big Brother e aqui em São Paulo no metrô as pessoas discutem a Copa do Mundo porque Big Brother já acabou a questão maior é que é o seguinte boa parte das mesmas fórmulas de entretenimento se são aplicadas no mundo inteiro o que torna o mundo mais fácil de entender mas muito, muito, muito mais chato ou não quando você acha que a humanidade está completamente perdida ela te surpreende para o bem e naturalmente é claro quando você acha que a humanidade está salva ela te surpreende para o mal mas esse aqui é um exemplo do bem isso que vocês estão vendo são cartazes do Afeganistão no Afeganistão em que muitas mulheres ainda são forçadas a se vestir deste jeito e que não tem eleição democrática existe um reality show no melhor estilo American Idol que as pessoas se vestem de terno e vão vender as suas plataformas de governo o programa chama-se O Candidato e basicamente é um reality show em que cada semana você vota para chutar fora um candidato ou seja você está usando a pior forma de televisão do mundo para vender uma genial ideia democrática então esse é um outro exemplo quer dizer no achatamento cultural esqueceram de combinar com o lado de lá e o indivíduo sempre inventa alguma coisa nova tipo um tecnobrega e subverte o sistema colaboração é outra das coisas mas essa nós conhecemos muito bem nem preciso me despender tempo nela cada vez mais comum cada vez mais popular mas o que é mais importante é que colaborar dinheiro é cada vez menos importante cada vez mais importante é doar tempo é compartilhar em programação compartilhar em código e com isso eu consigo melhorar o mundo simplesmente ajeitando alguma coisa quando você edita uma página na wikipedia é uma experiência inesquecível eu tinha na USP de vez em quando você tem alguns alunos de terceira idade e tinha uma senhora com mais de 70 anos imagina com quase 80 anos de idade que assistia a minha aula e os meus alunos eles tem que editar uma página uma página wiki e tal e ela gostou da experiência entrou na wikipedia se cadastrou na wikipedia e editou uma página da wikipedia a mulher me contando a experiência ela tremia o resto da classe tremia os 3, 4 que ficaram para ouvir ela falando também tremiam a sensação que ela teve que simplesmente ela sozinha ser humano completamente comum e desprezível foi lá e editou o maior centro de conhecimento do mundo deixou a velhinha chorando durante um tempão porque a capacidade que ela tem de mudar é enorme e colaboração é isso na verdade dinheiro é cada vez menos importante sabe cada vez mais importante é a capacidade que você tem de colaborar isso aqui é o terror da indústria de hotéis couch surfing em que você doa tempo no seu sofá e aí você dorme no sofá da casa dos outros e outros dormem no sofá da sua casa e você não tem medo de ninguém porque é uma grande rede social então se o cara tem uma boa reputação você vai lá e dorme na casa do cara sem medo nenhum e vice-versa uau pois é outras três dá pra falar de uma vez só acessibilidade hardware e dinheiro andam juntas cada vez mais a gente quer acessibilidade não porque você é bonzinho e se preocupa com uma causa social você quer acessibilidade porque os aparelhos são muitos porque o desgraçado do seu usuário tá lendo RSS no Nintendo Wii de manhã ou tá fazendo streaming do computador dele para o Blackberry pra ele poder ver no banheiro só assim uau então eu preciso ser acessível porque o tipo de hardware é cada vez maior e dinheiro que é uma das maiores grandezas virtuais que a gente trabalha o tempo todo quer dizer são as notas de papel suja ou os cartões de plástico que a gente usa Paypal na verdade nada mais é do que um número é uma enorme grandeza virtual outro dia num bar com uns amigos uma mulher tira uma coisa bizarra da bolsa um livrinho meio comprido assim em que ela pegou anotou o valor que ela ia pagar datou e assinou e entregou e ninguém estava percebendo ali e eu falei nossa que legal é um cheque e não era uma letra de crédito assim pra pagar daqui a 30 não é um cheque ela ia pagar ali o cara ia descontar no dia seguinte que legal vivemos em tempos muito interessantes Arduino é um exemplo claro dessa inovação open source hardware a partir do instante em que as pessoas começam a mexer em computador eu sou super fã Arduino de novo é o iPhone do open source hardware não é necessariamente o Arduino em si mas a ideia por trás do Arduino é linda eu tenho certeza que pro meu pai é absolutamente chocante que o filho dele seja capaz de editar a própria revista editar o próprio vídeo e publicar o próprio conteúdo quando eu tenho um blog pra idade do meu pai pra geração do meu pai é completamente chocante pois meus filhos que ainda não nasceram vão construir os próprios computadores e isso pra todos nós aqui agora é chocante mas pra eles vai ser absolutamente natural o cara vai dizer nossa que louco você ia lá e comprava e o Steve Jobs te fudia a vida você dizia oh que designer ele vai dizer por que você não fazia o seu próprio vai dizer que na época do voo sei lá veja dizia pra ele o que pensar e ele acreditava é até hoje aliás mais ou menos então Nokia Money também não necessariamente pela Nokia ou pela Money mas a ideia de Nokia Money é uma ideia muito boa quer dizer você fazer transação sem usar dinheiro sem usar cartão usando telefone celular é uma coisa mais fácil de bloquear ainda do que um cartão outra coisa importante e eu falo isso não por causa do meu background não por causa da minha origem como designer mas design é cada vez mais importante por que? porque a quantidade de informação é monumental é massacrante e é gigantesca e você não tem mais como lidar a forma mais visível do design hoje em dia é um tipo de tecnologia que a gente aprendeu a chamar de infográfico e ele serve para que eu consiga pegar muita informação em pouquíssimo tempo veja tropas americanas no Iraque ou no Afeganistão o mapa dos arquitetos de informação japonês se eu tivesse que escrever isso textualmente demoraria um enorme tempo ou o ambiente de social media na China eu sei que desenhinho 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 tem 100 milhões de membros que neto desses desenhinhos os perfis no Twitter as coisas do Dig veja o próprio Dig fez esse vídeo quer dizer esse vídeo foi eu interagindo com esse aparelho então eu usei um software para gravar a tela o Dig todo mundo sabe o que é não vai me dar o trabalho de explicar ele fez isto quer dizer um índice gráfico das principais notícias nos principais anos em que ele esteve ativo e você percebe o seguinte que eu consigo simplesmente não cara não chegamos ainda nessa época 2010 volta obrigado então simplesmente o que acontece neste ambiente você percebe o seguinte eu absorvo mais informação em menos tempo design é importante sim quando você percebe por exemplo coisas como a mundo estranho coisas como a super interessante você percebe a importância do design outra coisa importante cada vez mais para poder conseguir passar uma quantidade muito grande de informação são as histórias a gente aprende as coisas do mundo através de histórias aquilo que você chama de valor é história aquilo que você chama de todas as coisas que você gosta você aprendeu através de histórias é muito mais fácil você explicar a diferença do bom para o ruim através de uma história do que através de um conjunto de dogmas a bíblia é cheia de histórias o corão é cheio de histórias o torah é cheio de histórias e os videogames são lotados de histórias então desde que o homem é homem até para onde o homem vai nós temos muitas histórias isso aqui quer dizer o seguinte que história é muito mais do que tecnologia mas o cinema ainda está muito longe de entender isso isto é uma grande história isso aliás é uma história sensacional tanto que nós estamos aí praticamente há 33 anos depois do primeiro deles e ele continua uma grande história e se você for ver se você foi um daqueles pobres coitados que assistiu aquela série desgraçadamente ruim americana chamada como é que era? Lost é aquela série você vai perceber que o personagem Sawyer é a cara desse tio aqui o funciona tralha esse tio aqui não o Chewbacca esse tio aqui tá o Sawyer com a barba mal feita com o cabelo meio desgranhado meio independente xingando todo mundo enfiando apelido em todo mundo é claramente o personagem do Star Wars traduzido hoje então Star Wars é genial por quê? porque o George Lucas se apoiou em um grande estudioso de mitologia pra criar uma grande história coisa que esse tio aqui levou 17 anos pra fazer um filme e não gastou 4 minutos pra fazer a história e fez um Pocahontas anabolizado a diferença entre um filme pornô e Avatar é que filme pornô tem história Avatar chega aquele cara Zé Mané lá dando rabada em tudo quanto é canto no meio da floresta aí ele entra lá e de repente ele aprende a lutar voa em dragão fica com a gostosa defende o povo contra o mal e não aprende a falar porra da língua porque nativo naturalmente fala inglês pô, vai ao meio do inferno Twilight Zone recomendo a todo mundo que veja é uma série que aconteceu mais ou menos no final dos anos 50 aqui no Brasil chamou Além da Imaginação é espetacular são histórias geniais que mesmo meio século depois com todas as mudanças tecnológicas você continua tendo enormes inovações mesmo esta história a gente gostava dela no começo porque ela era uma grande história a primeira temporada de Lost é uma obra de arte mas ela sofreu muito com a greve dos roteiristas ou simplesmente com a falta de imaginação ou talvez porque não era para durar mais do que uma temporada sei que a partir dali ela se tornou eternamente decepcionante e Lost é um enorme enorme exemplo para vocês porque Lost é um enorme exemplo de inovação no começo e é um enorme exemplo do que acontece se você não presta atenção e senta em cima da sua fama e acha que você é o máximo e qualquer coisa que você fizer está boa Lost é o melhor exemplo disso e em Portugal se chama perdidos e eu não consigo imaginar um nome melhor do que este outra coisa importante é valor é começar a gerar valor hoje em dia as coisas que a gente gosta não são coisas que nos fazem nos sentir mais ricos mas são coisas que fazem com que a gente se sinta melhor coisas que a gente contribua melhor o David deu um ótimo exemplo aqui colocando um avião cuja tarifa é mais cara que as outras mas você sai dela se sentindo bem eu estava no Rio de Janeiro e no aeroporto do Rio eu vi duas aeromoças da Azul e eu fiquei muito feliz quando eu as vi assim sorri e eu percebi que por onde elas andavam todo mundo ria e sorria por quê? porque a vestimenta delas parece aquelas aeromoças do filme do Leonardo DiCaprio são aquelas aeromoças do tempo do glamour de voar então os caras até no cuidado do detalhe do uniforme da aeromoça eles tomaram o cuidado de dar aquele ar glamouroso de voar e por onde aquelas mulheres passavam todo mundo sorria mas não sorria como se elas fossem lindonas gostosas e tivessem dois implantes de plástico no peito e sim sorriam porque como se elas estivessem carregando uma criança porque elas carregavam sonhos com elas então veja valor hoje em dia é isso eu preciso parar de ser esperto ninguém se eu estou assistindo o Bob Esponja eu não quero ver um comercial de Lica Ripilica se eu estou assistindo Lost eu não quero que venha um menino dizendo para a mãe que ele vai fazer cocô na casa do Pedrinho sabe? a comunicação precisa parar de ser esperta tipo a Vivo aqui fora que vende um pré-pago que você paga todo mês eu falei mas que merda é essa? é um pré-pago que é pós-pago? ah não, não, não isso não é é um pré-pago wireless assim nem o termo certo você usa tia então eu preciso gerar valor e o pior de tudo é que a marca quer gerar valor o consumidor quer gerar valor só o publicitário acha que é bacana parar tudo que você está fazendo para passar uma propagandinha um exemplo bacana que a gente tem disso está no Japão a Uniqlo é uma espécie de Renner uma espécie de C&A deles não tem absolutamente graça nenhuma cria aquelas roupas genéricas como a Gap dos Estados Unidos só que ela faz aquilo que nenhuma marca do porte dela faria ela promove quatro vezes por ano o Tokyo Fashion Map que simplesmente é chamar para dentro da Uniqlo os principais os mais inovadores os mais doidões estilistas e fazer um desfile de moda deles resultado se você está começando a costurar pela primeira vez e tem algum talento e você aparece nesse desfile da Uniqlo e a Uniqlo te empurra para o sucesso você vai amar a Uniqlo e a Uniqlo é incrivelmente genérica incrivelmente sem graça e completamente amada no Japão por causa disso entre outras coisas outra coisa importante é você parar de pensar na classe C ou no consumidor de classe C porque o mundo inteiro é classe C não existe mais classe A, B e C nós temos um mundo cada vez mais losangular você tem cada vez menos muito ricos cada vez menos muito pobres cada vez mais gente na média a hora que a pirâmide socioeconômica se transforma em um losango o seu mercado está no meio não está na base e a prova disso é isto aqui a Índia é um grande meio todo mundo ali está no meio e a China então está a caminho do meio e o caminho do meio ali não é o taoísmo físico e a última das novidades que eu quero falar para vocês antes de amarrar esta apresentação físico são ações offline que replicam online ou seja aquela ideia de você trazer o mundo online do jeito que ele é ele é muito insatisfatório o seu notebook tem um esfriador de notebook então ele não é um laptop um laptop que se eu carregar no meu lap vai fritar as minhas vamos dizer partes internas e eu não posso mais ter filho então não é um lap um laptop que eu preciso de um esfriador e eu coloco dois ventiladores embaixo dele para tentar ver se esfria aquilo um laptop que eu chego em casa e plugo um monte de cabo ali como se ele estivesse na UTI e que a bateria dele não dura nada porque eu nunca usei a bateria dele como uma bateria não é um raio no laptop então as pessoas estão extremamente insatisfeitas com o mundo digital como ele nos é apresentado lembra o que eu falei o consumidor se cansa rápido então eles procuram coisas novas que são formas de trazer ou de misturar o mundo físico com o mundo digital o iPad é um grande exemplo disso mas não é o único Google no Japão você tem o Google Calendar impresso por quê? porque o japonês quer escrever ali porque eu não entendi direito mas tem e não é que ele imprime ele compra no Google o Google Calendar impresso na Alemanha é mais legal bom, tipo coisa de alemão os caras imprimiram a Wikipedia e não dá para ser mais alemão do que imprimir a Wikipedia em um volume olha ali sabe ao imprimir a Wikipedia em um único volume imagina você consultar a página 43 e lembra o que a Wikipedia dizia que ela era a enciclopédia online que todos podem editar bom, não é mais online e não todos mais podem editar e realmente como é que eu vou consultar a Wikipedia no meio do trânsito se ela pesa 18 quilos esse cara lançou um livro free que você podia baixar o PDF de graça ou pagar uma grana para comprar o livro ele ganhou 4 até agora 4 milhões de dólares porque todo mundo comprou o livro físico trouxa ele não era eu mostrei para vocês 18 tendências e poderia mostrar 50 poderia mostrar 200 mas vocês não teriam saco a questão maior é a seguinte que daqui a pouco as tendências serão tantas e tão diversificadas porque praticamente tudo vai ser tendência e todo mundo vai ser público a hora que todo mundo inventa e a hora que todo mundo se conecta todo mundo tem alguma ideia que é tão doida que pode dar certo e se você pensar que ao longo de um ano inteiro algum das mil pessoas que estão aqui é capaz de ter uma ideia e isso aqui não é uma fração a parcela das pessoas que vão cruzar com você dentro do mundo digital é muito fácil entender porque você tem tanta inovação indo para a conclusão vamos pensar nisso isto aqui foi uma enorme inovação porque os caras da Nintendo simplesmente redesenharam o game o game ficava uma coisa cada vez mais zangada cada vez mais complicada cada vez mais difícil e perdeu um pouco da natureza a Nintendo entendeu que aquilo ali já não era mais game era uma nova categoria de produto e ela resolveu voltar para o básico e criar um game do mesmo jeito que a Apple percebeu que o laptop estava se tornando uma coisa tão sofisticada que ela resolveu voltar ao básico do laptop mas a ASUS já tinha feito isso com os netbooks o Wii é uma grande ideia é e a próxima ideia que a gente precisa ter é a terceira guerra mundial a terceira guerra mundial não vai se dar entre empresas entre pessoas ou entre nações vai se dar dentro das cabeças das pessoas a nova escala de inovação aquilo que eu falo no título da minha palestra na verdade é você a nova escala de inovação é qualquer pessoa que tenha uma ideia qualquer pessoa que tenha uma ideia é capaz de mudar o mundo ou é capaz de gerar uma semente que através do efeito borboleta e outros filmes menos ruins é capaz de mudar o mundo a ideia do viral no YouTube mostra claramente isso cinema precisa de uma enorme produção e uma enorme pós-produção o YouTube não gosta do tosco o YouTube simplesmente aprova a ideia antes de esperar ela ser finalizada e por isso as ideias do YouTube são tão bacanas porque elas são frescas elas são novas então a nova escala de inovação está no alcance de qualquer pessoa que tem ideias e se você tem um monte de ideias mas se preocupa demais porque ah não isso não vai dar certo isso não é adequado isso não vai se encaixar não vou ganhar dinheiro com isso ou qualquer coisa do gênero sabe que se você encaixar talvez você fique preso não desencaixe e talvez passe a achar o Windows o máximo criatividade não é exceção criatividade é regra você é criativo o tempo todo você tem mais roupas no seu armário do que você pode usar e a forma com que você combina essas roupas é criativa você tem mais palavras dentro da sua cabeça do que a capacidade que você tem de combiná-las e a forma com que você as combina é criativa todas as coisas que a gente faz todos os dias muitas delas são completamente inéditas e elas são todas criativas e a ideia básica da criatividade é juntar as coisas quando você cozinha você faz isso você inova por combinação o bom cozinheiro do bom restaurante não tem a própria vaquinha da onde ele tira o bife não tem o próprio leite da própria vaquinha não cria os próprios alfaces pelo contrário senão provavelmente a comida dele é ruim ele só inova porque ele combina esse cara aqui é pentacampeão de fazer isso ele não inventou o microcomputador não inventou o mp3 player não inventou o telefone não inventou o tablet bom a Pixar ele inventou mas não inventou o desenho animado o tio Disney já tinha inventado antes ele cria coisas simplesmente redesenhando olhando o que está torto e refazendo boa parte das coisas não funcionam mas a gente perdoa porque a gente vê que ele tenta o tempo todo do mesmo jeito que o Google que até hoje não conseguiu fazer uma to do list decente criatividade gente é baseada em conhecimento todo mundo acredita que criança é mais criativa do que adulto e isso é uma enorme besteira criança é só menos cagona que adulto criança tem só menos medo de errado que adulto e por isso criança cria se você tem muito mais conhecimento você tem muito mais variáveis possíveis que pode combinar você só tem medo de errar coisa que ela não tem então hoje em dia que todo mundo tem um iPod hoje em dia que daqui a pouco todo mundo vai ter um iPad ter o aparelho não significa nada a playlist voltou a ser mais importante do que o iPod agora que todo mundo tem o iPod então agora é com você até quando você vai trabalhar nas coisas que você não acredita muito obrigado muito obrigada muito obrigada Lully aplausos 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 e aí